Música Vamos aproveitar que o Bruno não tá aqui e fala uma qualidade dele Qualidade? Que te agrada mais? Eu vou falar uma qualidade que desde o início me emociona É a maneira dele interpretar um sentimento de verdade, como ele falou Eu costumo dizer, a gente tem mais de 12 anos de convivência Então, mais do que a gente já conhece, os limites de cada um, tudo, né? E ele consegue emocionar a gente a cada disco, que é gravado até hoje Mas emocionado é eu ficar arrepiado, eu chorar, entendeu? Chorar mesmo Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco o meu trair você Sabemos bem quem vai sofrer Cris Sim Você era vocalista, foi pro Pandeira e o Largo Vem vocal pro Bruno Caramba! O que te deu na cabeça de não ficar junto com o Bruno e passar a bandeira pra ele? O negócio é o seguinte, no início do grupo a gente dividia Como a gente fazia, o Sérgio cantava também, a gente fazia praticamente baile Então a gente tocava 3 horas, 4 horas, fazia 4 sets de uma hora Então tava muito pesado pra um só Então a gente dividia justamente pra isso, ajudar, né? Direcionava E isso com o tempo a gente foi, depois de acordo com o tempo a gente teve que, teve a ideia de gravar um CD e tal, um lance mais profissional, nosso primeiro disco E nesse primeiro disco, ficou acertado que dividiríamos eu e o Bruno, o disco cantando Aí eu já tinha caído já Aí o Sérgio, o Sérgio cantava mais a parte de axé E então o Sérgio não cantou e cantou eu e o Bruno E as músicas que foram pras rádios, as primeiras músicas, ainda gosto de você, que foi a primeira música do primeiro disco aí pra rádio Era na voz do Bruno, então a música ficou muito boa Na época o Bruno tava até passando por um momento delicado em termos de relacionamento, sentimento E ele colocou na música tudo aquilo que ele tava sentindo, então isso foi muito forte E a música é muito forte até hoje nos shows, entendeu? Então isso foi um ponto a favor E como foi pra rádio na voz dele, ele se aperfeiçoou E o dom, é claro, que ele já tem, né? Então, quer dizer, foi, e eu nunca fiz questão, eles são testemunhas de Ah, não, eu também quero cantar Eles, inclusive, recentemente, nos últimos discos Pô, por que você não grava, você não canta Eu falei, ó, pra mim, eu não faço questão de cantar Eu faço questão de fazer parte do que tá dando certo E pra mim é uma alegria Eu dei início a isso tudo e Da maneira que tá pra mim, do jeito que ele canta Me emociona, com certeza, muito mais do que se eu cantasse Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo sem o teu amor Vamos ver o que que eles fizeram com o primeiro dinheiro que eles ganharam em show Do primeiro dinheiro, eu lembro que... Primeiro com a pouca quantidade ou com a quantidadezinha um pouco maior? Vocês pegaram aquele dinheiro e falaram, gente, agora eu ganhei dinheiro Não, tinha uma época, tinha uma época bem remota, por sinal Lá atrás, você não vê, não comecei no sorriso Que a gente ganhava 500 reais mensal Aí ganhávamos 300 na primeira quinzena e mais 200 na última Aquilo pra gente, 500 reais Eu com 16, 17 anos, era uma fortuna pra mim Fazia um monte de coisa Nossa, eu ia no shopping com o namorado O que que você quer? Pagava cinema Cinema, roupa e restaurante Todo próximo, vários restaurantes são legais Eu quero, por favor, senhor A senhora amarra, né? Senhor, eu quero um medalhão aqui a Montese Esse cara era o meu prato, era o meu prato presilete Eu gosto até hoje, gosto até hoje O que que é? O molhinho, o que? É molho madeira com arroz, com champignon Tem champignon, todo assim? Exatamente, arroz com creme, creme de leite, sempre bom, adoro Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar Me magoei sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar Me iludim bastante Não mereço ser amante E o ganhador do boliche foi sorriso maroto Mas tem que ter um representante que ganhe o troféu do Ritmo Brasil Para o Fred, o come quietinho Parabéns, Fred Passou todo mundo Você participará de outros festivais esportivos do Ritmo Brasil Quando você quiser Assim que puder Sabe onde me encontrar Você participará da vida Eu não aguento Eu não aguento Você participará de outros festivities